Nunca nem vi É maluco, agora a gente vai pro série A E o main, clica e fuga da prisão não é nada comparado a loucura que acontece aqui E pra quem não sabe, sou o Garonha, inscreva-se no canal com o objetivo de ajudar a galera Quem tá começando a se dar bem no GTA e trazer as notícias sobre o joguinho o mais rápido possível Então se você quer se dar bem e ficar bem formado sempre, vai lá embaixo Deixa o like por favor, para me ajudar E se você não for inscrito, considera inscrever-se no canal que é de graça E como sempre me ajuda pra caramba, beleza? Então é isso para a enrolação, bora pro vídeo, galera! E pra você menininho juvenil que não sabe o que é o série A Ele literalmente é o golpe do apartamento que vem após a Reich da U-Man Labs, beleza? Quando você conclui a Reich da U-Man, você libera esse golpe série A E no série A você se junta ao Trevor Phillips e ao Ron Para poder roubar literalmente todas as gangues de Los Santos Você e seus amigos vão até o local onde as gangues estão Roubam as drogas dessa gangue e leva todas essas drogas para o Ron lá no meio da cidade E o Ron junta tudo isso e depois o Trevor vende para alguém Que eu não vou estragar a surpresa de vocês, beleza? E pra aqueles que já sabem qual é o final dessa Reich Deixa aí nos comentários se você concorda comigo ou não Que esse é o final de Reich mais triste de todos E já adiantando pra vocês aqui Nós teremos 5 missões de preparação A primeira é a Pó, que nós iremos até um iate com duas equipes Marítima e aérea para roubar o Pó dos Playboys Em segundo lugar nós temos a missão dos caminhões de lixo Que essa é um pouco complicada Mas ainda assim não tem nenhuma dor de cabeça se você tiver um carinho com uma blindada Em terceiro lugar nós temos a dos motoqueiros Que nós iremos roubar o Lost MC lá no Mar de Alamo Em quarto nós temos a maconha Que nós roubaremos lá em Paleto Bay os balas, tranquilo? E em quinto lugar nós iremos roubar a metanfetamina Que está lá com a família Oneu lá em Grape Sea, tranquilo? Então aqui no Série A nós colocaremos por favor o traje de golpes Porque dessa forma você ficará mais seguro Já que a trocação de tiro aqui é muito intensa E você não terá o carinho com uma blindado para se defender, beleza? Se você tiver o Toreador você já pode ir direto para o local da missão Que você não precisa pegar o barco, tranquilidade? Quatro jogadores dentro do Toreador já vai direto lá para o IAT E para aquele grupo que não tiver Espere todos os seus amigos entrarem no helicóptero E quando todos estiverem dentro Você com o helicóptero irá diretamente para o IAT, beleza? Lembre-se que o IAT ele fica à direita do Pier de Del Perro Então quando você passar pelo Pier, lá pertinho de onde está o barco À direita dele estará o IAT que vocês precisam invadir Então o que vocês farão aqui é muito, muito simples Caso vocês queiram, já soltem alguns amigos de vocês aí Para que eles limpem a parte inferior do Converge E você que está pilotando o helicóptero Pare na parte superior do IAT Que é a parte mais segura Nós só teremos uma pessoa atirando em nós E aqui, tranquilaço, pega a sua shotgun de combate A sua 12 de combate E vá acabando com todos os inimigos E o nosso objetivo aqui É só você olhar no mapa Que vocês verão os pontinhos verdes Os pontinhos verdes são os pacotes Com o pó que nós viemos coletar E é só você encostar nesse pacote Que você o coleta E leve em consideração mais uma coisa Se você estiver olhando no mapa E você perceber que tem uma setinha para baixo Quer dizer que o pó, ele está na parte inferior Se você olhar no mapa e tiver uma setinha para cima Ele está na parte superior E se não tiver setinha nenhuma É porque você está no andar correto, beleza? E após toda a sua equipe coletar todo o pó Pare mais uma vez Vão todos para a parte superior E entrem no helicóptero, beleza? Aqui vem a parte mais tranquila Que é despistar a polícia E o local que nós teremos que entregar o pó É lá próximo do cassino Então, simplesão Voe mais alto que os helicópteros da polícia Dessa forma, você despistará a polícia Mais rápido que o normal E já vá para a direção do cassino Que dessa forma você já vai para o final Da própria missão Como vocês podem ver aqui Nós já estamos despistando a polícia Isso só de estar no helicóptero Então, se a sua equipe toda Estiver no helicóptero Essa parte da missão será muito mais rápida Você tem uma área aberta muito, muito grande Então pare na área aberta Para a segurança da sua própria equipe E lembre-se que todas as missões Terminarão nesse galpão Em segundo lugar, temos a missão Aqui do caminhão de lixo Essa missão é um pouco mais difícil Mas ainda assim Ela é bem tranquila de ser feita A única coisa que você precisará aqui É ter um Karen Kuruma blindado Infelizmente, você não consegue utilizar Os trajes salvos do jogador Entrem em qualquer carro Vamos até o local no mapa Onde estão os caminhões de lixo E nós pegaremos o caminhão Que está marcado, beleza? Vamos aqui já preparar nossa arma E vamos para o primeiro local de coleta Não tem nenhuma dor de cabeça aqui Então você não tem ninguém Tentando atacar vocês Então nós iremos aqui Até o primeiro local do mapa E quando vocês chegarem no local Peça para o amigo de vocês Parar o caminhão com a traseira Para o local que vocês estarão coletando os sacos de lixo No computador é só você chegar em cima do saco de lixo Pressionar E E quando você chegar no caminhão Você pressiona E mais uma vez E você soltará o saco de lixo dentro do caminhão E é isso, tranco e laço Vamos agora para o segundo local Que ainda assim não tem nenhum problema E aqui no segundo local já começam a vir alguns inimigos E nós teremos agora 3 sacos de lixo para coletar Pega o checkpoint e peça para o amigo de vocês E já parar o caminhão com a traseira Para a direção que vocês soltarão os sacos de lixo Porque dessa forma você consegue coletar Acabar com os inimigos e sair da área Então dê cobertura para seus amigos E já entre no caminhão E só adiantando aqui A sua equipe só poderá ir para o próximo checkpoint Se todos estiverem no caminhão Aqui no terceiro checkpoint A coisa fica um pouco mais complexa Porque nós temos aí 3 sacos de lixo para coletar Mas agora temos mais inimigos vindo E o checkpoint é do outro lado da rua Então mais uma vez Motorista do caminhão de lixo Já deixe o caminhão virado Para a direção dos seus amigos Enquanto um amigo coleta O outro dá cobertura E aqui é a última parte E a parte que é um pouco mais complicada Solicite o Karim Kuruma blindado De vocês pelo menu interativo E imediatamente exploda Tudo dentro do posto de combustível Do posto de gasolina Após explodirem tudo Coletem o Karim Kuruma blindado E utilize o Karim Kuruma Para dar cobertura Para os seus amigos Que estão buscando os sacos de lixo Após isso caso seja necessário Entrem todos no Karim Kuruma blindado Para limpar a área E não terem dor de cabeça Mas ainda assim não é necessário Se todos forem para dentro do caminhão Vocês conseguirão concluir a missão Tranquilamente Sem precisar matar todo mundo aqui dessa área Pronto Missão concluída mais uma vez Um Dois Três Vai filhão Cara eu sou Errou 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 Agora vamos aqui para a missão dos motoqueiros Não tem nenhum problema, você pode utilizar o carro que você quiser aqui Caso você queira utilizar o Night Shark, o Toreador ou o Vigilante Você pode utilizá-los porque eles serão muito úteis na hora de empurrar os veículos que vocês irão roubar do Lost MC Mas ainda assim não tem necessidade, um Karen Kuruma blindado já resolve todos os problemas aqui Então vamos todos entrar nos veículos e irmos para o Mar de Alamo, beleza? Lembre-se que caso vocês já tenham concluído essa missão previamente Vocês podem entrar todos em um veículo só e já fazer a viagem rápida para não perder muito tempo, tranquilidade? Chegando aqui no Checkpoint do Mar de Alamo, a única coisa que vocês precisarão fazer é descer aqui Nesse Checkpoint nós teremos algumas armas silenciadas Caso você não tenha nenhuma arma silenciada, não tem nenhum problema Só pegar aqui na garagem que vocês terão as armas necessárias para concluir essa missão Tranquilidade? Então agora todos entrem no Dig que está marcado no mapa e vamos para o ponto lá em Stab City Nós pegaremos o Checkpoint e poderemos sair, teremos a localização no mapa de todos os membros do Lost MC Precisaremos acabar com eles sem alertar nenhum deles Mas ainda assim é bem tranquilo, não tem nenhum problema O que vocês farão aqui? Logo que chegarem já vão no número 1 interativo e solicitem o veículo de vocês Quem está com o Night Shark, o Toriador ou o Vigilante Solicite logo para vocês poderem utilizar Enquanto isso o resto da equipe vai acabando com os inimigos Só tomem cuidado com o cone de visão deles Porque se você entrar na visão deles ou atirar com uma arma que não seja silenciada Você irá alertá-los e ferrou, acabou a missão E agora enquanto alguém dá cobertura para acabar com os membros do Lost MC Que virão defender a sua carga O resto irá procurar em Stab City Onde estão as vans com as drogas, beleza? E mais uma vez, não se preocupem É só rodar por Stab City que aparecerá automaticamente no mapa uma bolinha azul Essa bolinha azul nada mais é do que a van que viemos aqui buscar Com as vans em mãos, nós já podemos ir para o galpão onde o Ron está nos esperando, beleza? E um macete para essas missões aqui Toda vez que vocês estiverem vindo por essa parte aqui do mapa Passando na frente do cassino Vá para a esquerda da pista e entre nesse localzinho aqui à esquerda Vocês já cairão de frente com o final da missão Onde deverá ser feita a entrega para o Ron E após completar essas três missões Nós abriremos a quarta missão Que é a missão da maconha Nós precisaremos ir até Paleto Bay E coletar a droga dos balas Então aqui o necessário é um Karim Kuruma blindado Porque esse veículo será o principal para concluirmos essa missão Mais uma vez, se vocês já tiverem feito essa missão Entrem todos em um Karim Kuruma blindado E façam a viagem rápida Porque vocês pouparão muito, muito tempo de direção Já que a missão é lá em Paleto Bay, beleza? E como eu já disse há muito tempo atrás Utilizem muito as linhas do trem para vocês irem para Paleto Bay Porque dessa forma vocês pouparão muito mais tempo Ao invés de fazer os caminhos sinuosos e loucos que o mapa te dá Só tome cuidado com as divisórias e as pontes Porque você poderá voar com muita facilidade E cara, chegando aqui na Serraria Não precisa se colocar em posição nenhuma Só vai, entra com o Karim Kuruma Sai atirando em todo mundo Limpa a área por completo Quando vocês terminarem de limpar essa área Vocês terão o caminho limpo para poder pegar os caminhões É uma boa ter um Night Shark ou um Vigilante Para poder empurrar esses caminhões aqui Já que eles são muito, muito lentos Então o setup perfeito para essa missão Seriam dois Karim Kuruma blindados E dois Vigilantes Torinhadores ou Night Shark Para podermos empurrar os caminhões E após vocês matarem todos Vamos até os caminhões A equipe terrestre será responsável por pilotar os caminhões Enquanto os Vigias terão que pegar o Technical que está parado ali Mas basicamente você só precisa pegar o Technical e sair Simples assim E agora mais uma vez Vamos fazer o caminhozinho para a linha do trem Porque nós não queremos ter a dor de cabeça De lidar com os balas na estrada E além disso nós cortaremos um caminho muito, muito absurdo Só como sempre Esperem o trem passar primeiro Porque se você der de cara com o trem na ponte Pode ser o fim da missão de vocês Vamos seguir a linha do trem até passarmos por Step City Beleza? E passando aqui por Step City Nós já podemos virar à direita E Pegarmos a pista normal Esse aqui será o caminho mais rápido Para o local que nós queremos ir Aqui no caso do PC É só você pressionar X Que o seu personagem ele irá abaixar E você ficará um pouco mais seguro Infelizmente mais uma vez eu não lembro Como funciona isso no Xbox e nem no PS4 Então se você souber Deixe aí nos comentários Para ajudar a galera dessas plataformas Tranquilidade E ao passarmos pelo cassino Nós entraremos na contramão E entraremos à esquerda Aqui debaixo da ponte Não tem nenhum problema se você bater Que nem eu bati aqui Ainda mais quando seus amigos te ajudam a virar E você perde metade da frente do caminhão Mas é só isso Missão concluída com sucesso E por fim nós temos aqui O roubar a metanfetamina Nós mais uma vez iremos lá para Grape City Lá no alto do mapa Depois do Mar de Alamo Entrem todos em um carro só Caso vocês já tenham concluído essa missão Para fazer a viagem rápida Então vamos até a fazenda dos Irmãos Oneu Aqui o ideal é que vocês estejam com carinho Coruma blindado Porque dessa forma vocês poderão acabar Com todos os inimigos muito facilmente Sem nenhuma dor de cabeça Vamos abrindo caminho até o caminhão Quando chegarmos aqui nos caminhões Nós já podemos pegá-los E ao coletar esse caminhão A única coisa que nós precisaremos fazer É olhar no mapa Que lá no mapa terá mais uma bolinha azul E essa bolinha azul É o caminhão-tanque Que nós precisaremos roubar dos Oneu Como nós fazemos com o Longfin Nós iremos aqui Encaixar a traseira no tanque E vamos levá-lo até o outro lado do Mar de Alamo Lá na fábrica de meta E nessa parte é só você seguir o caminho Até o Mar de Alamo E quando você chegar na beira do mar Você sai da pista e segue pelo mato Porque dessa forma vocês não terão a família Oneu Atacando vocês na pista É só vocês irem por essa área aqui Que vocês ficarão muito mais seguros Beleza? Não se preocupem em seguir a pista E essa aqui é a única missão Que nós não iremos entregar Lá do lado do cassino Nós terminaremos ela aqui mesmo Perto do Mar de Alamo Chegamos na fábrica de meta Vamos parar aqui no checkpoint E é isso Acabou a missão muito, muito tranquilamente Karim Kourouma blindado É literalmente você fazer o mestre do crime fácil E é isso cara Essas foram as preparações do Série A Muito fácil, muito tranquilo de serem feitas Na próxima vez nós faremos o golpe Série A em si Já adianto a vocês que é muito fácil de ser feito Tranquilidade Então é isso Se você gostou deixa o like por favor Compartilha esse vídeo para me ajudar Dá uma olhada na descrição Que nós temos lá NordVPN com 65% de desconto Se você ainda não for inscrito Considere inscrever-se no canal Clicando no botão aqui do lado Que é inteiramente de graça E você me ajuda pra caramba Além disso O YouTube de acordo com as suas próprias preferências Acredita que esse vídeo aqui É o mais indicado para você nesse momento Tranquilo Então é isso A gente se vê na próxima Valeu, falou Rajada de fé